E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. Vou vendo aqui, meu vô, trazendo, sabe que cena agiliza. Na verdade, Brenoza que conquista, feita da sua up na corrida, cê não vai suar na pista. Tudo bem, só que... Essa humildade é até porque, mano, grande flow de Detroit. Te bate na modalidade porque você não entende aqui na palinha. Sério, você tá usando rima minha. Conhecido até como o rei do trite, vai aprimar pra mim e conhecer a nova rainha. Ela é a nova rainha, mas calma que eu já vou rimando, calma, eu tô na rinha. Cê não entendeu, hoje cê tomou no cu. É a rainha do Tio Lala contra meu exante Tio Antio. Exante Tio Antio, porque vai dois a um. Até porque, meu mano, aqui nesse cardume, você é o Tio Antio, mas eu que lanço perfume. Não, o perfume lança. Mas calma que eu já rima, agora eu tenho a esperança. Minha modalidade agora se vai perder a linha. Você tá esbancando a moda, eu esbancou o MC modinha. Essa rima foi aquela rima que o magrão tava mandando contra o Jaya. Essa aqui é a rua que é esbancar levinz quem usa uma rima sua. Essa rima é minha, cê não entendeu? Tô usando rima minha, cê usando flow que é meu. Qual que é? Já vou fazendo, então, rá, cê se fudeu. Rá, cê se fudeu. Essa aqui é a 5K3, primeiramente meu parceiro. Não se amatiza até porque cê sabe que você não é feliz. Essa rima não é seu, é do puto de Paris. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixem nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sua HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixa o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Rá, cê fala até rá, eu mando bem. Jogando em Street Fighter, cê morreu. Rá, do quem? Cê no Detroit amassa o Johnny, o seu nível se rebaixa. Cê tem a cara pra dentro e não pensa fora da caixa. Mas você sabe, a rima é esperta. Você sabe que a minha mente tá sempre aberta. Porque você no freestyle só amarela. No penso fora da caixa, eu foco em ficar fora dela. Fica fora dela. Só que calma que rimando agora. Você foi um sequelo, o beat vira, vai virando. Não virou, sabe? Na improvisação. Tá fora da caixa, mas vai pra dentro do caixão. Pra dentro do caixão, meu mano. Na esperança de tanto que eu te amasso na mente deles. Eu sou lembrança. O beat do atravesso, o beat não virou, tranquilo. Vou te virar do avesso. Tudo bem, mas calma que agora eu já vou impactar. Falou até de lembrança, no que vem eu vou compartilhar. O dia que foi esse dia, agora cê errou. E a lembrança que eu ensinei, o Johnny, a fazer flow. O dia que foi esse dia, do dia do otário. Acertou, miserável. E aí? Radu Ken, mas Radu Ken, você não sabe? Radu Ken, dois que veio, você virou o Ken da Barbie. O que é o escroto? Falou até essa fita, ele é o cacaroto. Você não vai entender, sabe que eu já guimusei. Tomou no cu, perdeu pro Red, então apela pro nível Blue. O que vai ser amassado? Acho que é bom, mas cê não é. Deve você pensar pra ter independente. Desse pedido, sei que seu papo agora que é comigo é. Você tá vendo que tá até chovendo. Rimando agora que eu tenho um pote. Eles tão chovendo pela minha presença. E também chorando pela sua morte. Calma fazendo o verso que é sempre completo. Batendo no mano que tá na minha frente. Se achando foda, mas não é repleto. Nossa diferença é muito clara. Eu sempre estou engançando multidão. Mano do poito e fazendo construção. E você com as suas falhas na sua dicção. Eu nunca vou falhar na dicção. Porque meu papo é reto e ele não tem curva. Seguindo uma só direção. Sabe por que a que cê não compete? Vai perder pro moleque que é da leste. Cê falou de chuva, então faz a curva. Só ganha quando vai chover canivete. Agora eu vou te bater. Em deviozinha, cê fica até de gracinha. Mas hoje agora vou acabar com você. Sabe por que meu mano? Minha dicção agora sem intriga. É melhor tomar cuidado com as palavras. Que se torna pior inimiga. Você não entendeu tudo o que eu faço. E manda agora a sua sabotagem. Eu não tenho medo das palavras. Com as palavras eu formo figuras de linguagem. Oh, eu sou tão avançada. Sério, eu sou tão avançada. Que infelizmente cê tenta bater. Mas de proviso entenda-se arrumar nada. Sem maldade agora mano. Eu tenho conteúdo. Eu não arrumo nada. Você quer piada. Cheguei não arrumando nada. E eu conquistei tudo. Porque eu sou MC. Agora fica até de tititi. Já que é figura de linguagem. Então toma. Duas pra ti. Ele me deu o dedo do meio. Olha só que coisa fofa. Pelo amor de Deus mano. Sua história infelizmente. Eu não escrevo nessa lousa. Sabe o que eu acho engraçado? Daquilo que você faz. E manda o entenda. Eu tenho o dom. Eu sou um nomatopeio. Meu freestyle ele se propaga pelo som. Sem maldade camarada. Eu faço meu free. Já que se ele propaga pelo som. Eu vou te matar. E o som vai ser xiii. Porque você sabe que agora é sem colha. Vim da aldeia do sol. Pra ganhar na aldeia da folha. Você acha que é quem? Pelo amor de Deus. Eu não tô te entendendo. Mas vou te bater. Ele falou que o som vai ser xiii. Mas hoje no beat vou entreter. Nossa diferença é muito clara. Eu trago no beat que já se corrói. Mandaram eu ficar calada hoje. Faço questão que eles escutam minha voz. Eles também estão escutando minha voz. Eles também estão entendendo. E compreendendo que a rua é nóis. Mas só que na batalha agora. Pra mim você só manda piada. A voz também é necessária. Mas se não falar nada de outro. Então fica calada. Não põe a mão pro alto que nem quatro. Você tá em choque mano. Sem maldade eu só te descartei. Aliás, eu te desmascarei. Falei que suas rimas você mandou. Eu já escutei. Uma demicida. Falando que fode minha mente mano. Repetida. Sem maldade pai. Você acha que é pai? Eu vou fazer trelita na sua cara. E não vai ser adidas. Você acha que é bala? Sem maldade mano. Não dá rala. Eu falei que você ganhou. Mas não ganha. Porque sem maldade pai. Você apanha. Você faz grima pai. Você não tem a manha. Então. Não adianta você achar que você é o brabo. Porque você manda as referências boas. Grita. Ah. E o grito ecoa. Sem maldade pai. Você vê à toa. Ele falou que eu vim à toa. Sua rima não é boa. E eu vou mandar avalanche. Você passou os quatro versos. Falando que é decorada. Na batalha. Fala que é decorada. Não é punch. Não é atacar o seu adversário. Sabe por que que você não é um cara verdadeiro? Eu não tenho culpa se eu colo nas batalhas. E você fica no rimas compilation o tempo inteiro. Rima do Ezequie. Rima de Emicida. Rima de Senaquém. Você sabe todas as rimas que já existiram. Você sabe o nome de todo mundo. Não vai além. Só que tem uma coisa que você não entendeu. Por isso que agora o tubarão te bateu. Você falou do Ezequie. Falou de Emicida. De vários nomes. E a costa é tanta que hoje tu esquece o teu. Eu esqueço o seu. Aliás, seu nome eu nunca decorei. É tubarão ou vulgo. Carlos Daniel é o nome. O nome feio com a cara. É como que é feio. Mano. Eu falei sim que é decorada. E eu não tô preocupado com a punch. Porque sem maldade parceiro. Eu gosto de fazer freestyle. Chama a revanche. Chama a revanche. Deve ser porque só o lado perde. E é por isso que você tá de receio. Ele falou sobre o Carlos Daniel. O nome do cara é Abner Augusto. E depois o meu que é feio. Mano. Vamos ser um cara justo. Vamos ser um cara que quer ganhar a todo custo. Quem na vida se conhece Abner Augusto? Aê. Quem não conhece agora passa a conhecer. Cês vais enfeitar. O nome é meu. Abner Augusto. Pedro Paulo. Todos são fodas. Cês que são o Mauro Matheus. Todos eles, pai. Com nome de véio. Com as duas letras igual. Marcar o Daniel. Meu parceiro tá tirando. Um é cobrador. E o outro canta muito mal. Eu não preciso usar o meu vocal. E é por isso que você não vai além. Um é pregador. O outro canta muito mal. Eu canto muito mal. Mas eu rimo muito bem. Vai além. Cê tá ligado que aqui você consome. Hoje o meu nome não é Carlos Daniel. O meu nome é Catório. Porque o brabo tem nome. Juro que eu achei que ele ia falar que o nome é Johnny. Mano. Quase que eu confundo. Sem maldade mesmo. A cara é feia. Rima mal. Os dois juntos. Pode ir junto. Pode ir embora. Que é de ralo. Mano. Eu não paro. Sem maldade vai. Eu faço a rima brava. Você só repete. Eu intercala. Ele intercala. Mas é uma piada. Mano. Rima vigésima. O cara rima o junto com o junto. Além de ser em presença de palco. Tem construção péssima. Você pede pro vício de linguagem. Esse cara aqui é feijão com arroz. Claro que o nome do Abner não é Johnny. Porque o Johnny é o nome do cara que eu vou matar depois. Eu faço isso daqui mano. Eu sou esperto. No momento é o Johnny Marrento. Mas perde porque eu marreto a mente. Do MC. Sabe o que eu faço? Hoje eu faço o oposto. Qual que é o gosto? E aí? Adivinhando minha rima. Eu te respeitei. Eu levanto a moral pra cima. Ele vai jogar fumaça de volta. Ele é mó pela saco. Só vai ganhar de mim se ele descer do palco. Pode o que? Pode. Já que você falou então. Vou descer. Eu vou descer pra cima. Meu mano, na moral, sem engano. Cagou esse dano. Ah caralho, esqueceu que eu tô fumando. É meu mano. Só eu rimar. Tá afobado. Que poeta. Fogo no cu tá queirando, não tá? O que eu tô abrindo? Se fodeu. Sabe soletar seu nome. Caralho. Aprendeu. O que eu já aprendeu? Esse é um fato. Pra mandar punch. Você desceu do palco. Fica aí. Que eu fico num ótimo posicionamento. Pra botar meu pé na sua cara e deixar ela mais pra dentro. Rimas em 3, 2, 1, rima. Caralho, que rimar inovadora. Você é nota 10. Vou até contar pra professora. O meu parceiro tá de zoa. Você só vai me acertar porque eu tô embaixo. Eu te acerto na voadora. Essa hora causou intriga. Dando uma voadora aí de baixo. Você vai acertar minha barriga. Otário. Sem maldade. Você vai perder pra minha punch. Chama a professora. Tá enfrentando o melhor da estudante. Sabe meu mano que se acostuma. O melhor da estudante vai perder pro neguinho que não estudou porra nenhuma. Não, não. Você não estudou porra nenhuma. Mas calma porque nessa daqui você se acostuma. Sou igual a você. Sem maldade é sem caô. Geral não estudou. Mas é a rua que ensinou. Se fudeu, a rua ensinou. Mas quem garante que tu aprendeu? Arrimei rara. Se aprendesse, tu tava igual gritando na minha cara. Acabou, trouxa? Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Obrigado de coração. E me diga o que está achando do vídeo. O que está achando das batalhas. Qual MC você mais gosta que dá a cena das batalhas, rapaziada. Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal ImbaSulo HD. Obrigado a todos de coração. Rumo aos 600 mil inscritos. E deixa nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada. Eu também aceito críticas construtivas. Obrigado de coração a todos vocês. Tamo junto. E aí se falou.